O copyright, ele traz muito da persuasão, ele traz muito dos aspectos psicológicos do nosso, do ser humano. Então, é muito a questão da influência que a gente tem, das coisas irracionais mesmo, né? Então, você vê alguém correndo, você corre junto, você nem pensa. Por quê? Que é o seu sistema de defesa. Então, o copy, ele traz muito esse lado irracional, mas ele traz também o lado emocional e o lado da comunicação, do marketing direto.